Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá fazendo uma farm de pillagers. Eu fiz uma, mas já faz um pouquinho de tempo, então eu tô aqui pra atualizar ela. Essa farm foi inspirada no Oink Oink, não fui eu que criei. Se você quer conhecer o canal dele, vai tá aí na descrição, os créditos totalmente pra ele. Boa, boa! Legozinho na área! Beeeleza, galera? Então eu vou estar aqui ensinando a vocês a como tá fazendo uma farm de pillagers. Em qualquer versão ela vai tá funcionando perfeitamente. Ela é muito boa, muito eficiente, muito fácil de você tá fazendo ela. Os materiais que você vai precisar vai ser apenas esse. 4 baú, 5 funil, 1 pack e meio de escada, 1 cama, 32 folhas da sua preferência, 2 packs e meio de pedra da sua preferência, não precisa ser pedra lisa, 32 vidro e 32 terra. Primeira coisa é que você tem que tá sem bloco de distância de qualquer vila. Verifica se tem alguma vila perto de você, tem que tá sem bloco de distância, senão o ataque dos pillagers vai concentrar na vila e não na sua farm. E também certifique-se de você tá construindo longe de qualquer montanha. Pode ver que não tem montanha aqui perto, só aquela ali que tá bastante longe. E também você pode tá fazendo a sua farm do lado de uma torre dos pillagers. Você pode tá fazendo do lado que vai funcionar perfeitamente. Às vezes vai ficar até melhor, porque já vai concentrar o ataque ali e a torre vai tá perto. Você não precisa ficar andando procurando os pillagers. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, subir a sua plataforma de 100 a 150 blocos de altura. Então você coloca um bloco, vai colocando escada, vai fazendo o seguinte, coloca um bloco, uma escada. Coloca um bloco, uma escada. Assim você vai subir de 100 a 150 blocos de altura. Não tem que ser menos que 100. Pronto, subi 100 blocos de altura. Beleza, fez aqui a escadinha pra você subir e descer a hora que você quiser. Você vai fazer uma plataforma aqui com folha de 2x2. Coloca aqui uma, duas, uma, duas. Dessa forma aqui, 2x2. Agora você vai fazer o seguinte, você vai ver onde tá a escada. A escada tá aqui. Então, subindo a escada, continuando reto, você vai colocar baú duplo. Vem aqui, coloca um, dois. Pronto, fez um baú duplo. Agora você vem com o funil, coloca um funil aqui, sobe em cima dele. Vai colocar mais um baú duplo. Um, dois. Pronto, fez um baú duplo. Agora você vai fazer o seguinte, vai pegar o funil, vai colocar dois funil virados para esse baú. Um, calma aí. Um, dois. Aqui eu coloco mais dois. Um virado pra esse funil e outro virado pra esse baú. Dessa forma aqui, tipo fazendo um L. Beleza, agora você vai fazer o seguinte, vai pegar um bloco de terra aí, temporário. Coloca aqui. Atrás dele você vai colocar a pedra. Quebra esse bloco de terra. Você vai contornar agora os funil. Dessa forma aqui, do jeito que eu tô fazendo. Agacha, porque se você agachar, você não consegue cair, entendeu? Você não cai, ó. A partir do momento que você segura o botão de agachar. Vem contornando. Não coloca em cima do baú, senão não vai abrir. Ficando dessa forma aqui. Agora você vai fazer o seguinte, vai subir mais uma coluna de três blocos. Ao todo vai ter quatro. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí você vai subir nessa plataforma inteira. Ficando desse jeito. Agora você sobe mais um de altura. Ficando dessa forma. Agora você vai pegar a folha e vai encher esse aqui de folha. Você vai nerfar essa parte. Por que você vai nerfar? Porque aqui vai ser o matadouro. Então não vai ter uma plataforma aqui grandona. A plataforma nossa não vai usar o matadouro. Então a partir do momento que eles forem atacar o village que nós vamos colocar aqui. Eles vão spawnar aqui dentro. Porque não tem lugar pra eles spawnar perto do village. Então essas folhas não vai deixar com que eles spawnam fora do matadouro. Só dentro. Beleza. Fez isso. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai cair ali onde você vai matar eles. Coloca aqui e faz ele pra cur pra você não tomar dano. Você faz dessa forma aqui. Que você não vai tomar dano. Beleza. Fez isso. Você vai colocar duas folhas aqui. Colocou duas folhas aqui. Você coloca um bloco de terra aqui. E mais duas folhas. Você vai fazer um lugar onde vai te proteger pra você não cair. Entendeu? Você não vai correr o risco de cair. Aqui vai ter a escada. Só deixa isso aqui aberto. Pronto. Agora você pode se locomover à vontade aqui. Que você não corre o risco de cair. Cuidado só com esse lado aqui. Beleza. Agora você vai pegar a sua terra. Você vai contornar aqui essa farm. Só pra você conseguir ir atrás dela. Pode vir. Mais um pouco. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu quebrar aqui. Pronto. Aí você vai conseguir ver. Atrás da sua farm. Você vai ligar dois blocos aqui no baú. Vai colocar dois blocos aqui temporário. Um. Dois. Agora você vem com folha. Vai fazer o seguinte. Vai colocar duas folhas aqui. Pode quebrar esses blocos temporário. Quebra aí embaixo também. Você vai subir aqui em cima dessa folha. Coloca mais dois blocos de terra aqui. Você vai colocar um village aqui. Então você vem com uma cama. Coloca aqui no bloco de terra. Dessa forma. Aí você pode vir. Quebrar esse bloco de terra embaixo da cama. Desse lado também. Faz a mesma coisa. Ficando dessa forma. Agora você vai fazer dois blocos de altura. Usando um vidro. Coloca um bloco de terra aqui temporário. Coloca dois vidros. Quebra esse bloco de terra. Aqui você coloca mais dois vidros. Coloca um bloco de terra aqui temporário. Mais dois vidros. Dois vidros em cima. Aqui você coloca dois vidros. Pode subir aqui. Você vai fazer o seguinte. Quebra esse bloco de terra. Ficando dessa forma. Pode quebrar esse vidro aqui. Agora você vai colocar um village aqui dentro. Como que você vai colocar um village aqui dentro? Você vai achar que é impossível. Mas não é. Você vai precisar de apenas um barco e um laço. Para levar o village até lá em cima. Vou ensinar vocês agora. Para quem não sabe. Coloca um barco. Empurra ele. Pega o laço. Laça o barco. Laçou o barco. Você vem trazendo ele. E por isso que você colocou a escada. Olha como você vai subir com ele. Só você subir à vontade que você não cai. Cuidado para não matar ele aqui. Agora você vai ter que ser ninja. Por quê? Porque você vai levar ele. Lá naquele lugar onde você criou para ele ficar. Onde você colocou a cama. Vem trazendo. Quebra esse bloco de terra aqui. Vai precisar dele mais não. Olha ele lá. Olha ele voando. Agora toda a cautela do mundo. Você vai levar ele até lá em cima. Pronto. Subiu. Espera. Ele vai bater ali. Vai tomar a dana. Tem que ir devagar. A partir do momento que a corda jogar ele para lá. Eu vou subir. Aí você vem com cautela. Parou ali no vidro. Calma aí. Pronto. Parou aqui no vidro. Já era. Agora está mais fácil colocar ele aqui dentro. Pronto. Conseguiu posicionar mais ou menos. Quebra o barco. Empurra ele. Pronto. Empurrou ele. Já era. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte. Pode nerfar essa área. Coloca dois vidros aqui para ele não sair. E nerfa com folha. Para os pilas de não nascer aqui em cima. Calma aí. Coloca nos vidros. Esse vidro eu não vou precisar. Pronto. Ficando dessa forma aqui. Protegida. Pronto. Ele vai ficar dessa forma. Protegida. Pronto. Fez isso. Agora você vai fazer o seguinte. Pode quebrar esses blocos de terra aqui. Que você não vai precisar mais dele. Senão vai começar a nascer pilas de aqui. Então quebra. Pode ver que ele está bem protegido ali. Pronto. Ficando dessa forma. Só um matador. Pronto. Agora a gente vai atrás dos pilas de. Acha aí uma elytra. Se você não tiver a elytra. Você vai de cavalo. Vai de peste. Se vira aí. Agora a gente vai achar os pilas de. Pronto. Achou o posto do pilas de. Você vai matar esse com bandeira. Que é o chefão. A partir do momento que você mata ele. Ele vai ordenar um ataque. Numa vila mais próxima. Então ele vai ordenar um ataque. A uma vila mais próxima de você. Então você vem e mata ele. Matou ele. É o que vai acontecer. Pronto. Agora a gente vai voltar para lá. Bora. Pronto. Voltou aqui. Beleza. Olha o ataque acontecendo. Olha só. Olha quem enche ele. E o ataque vai acontecer. Olha lá. Viu? Onde que eles spawnaram? No matador. Você só vem. Mata eles. Já era. Você vai ter o que? Esmeralda. Bota. Pista. Ah. Tem uma aqui no cantinho. Vamos matar ele. Para ele ordenar o outro ataque. Agora a gente vai completar um ataque inteiro. Para ver quantos de itens vai dropar para a gente. Em apenas uma ordem de ataque. Pronto. Chegou mais umas coisas encantadas aqui. Chegou os bruxos. Coloquei na sobrevivência para vocês verem. Então vocês podem matar à vontade que você não vai ser atingido. Pronto. Joga aqui. Se você pegar alguma coisinha você vai jogando aqui. Limpar o meu inventário aqui primeiro. Pronto. Limpei o meu inventário. Tem mais nada. Bora lá. Já chegou já o grandão. O grandalhão. Vamos esperar o próximo ataque. Bora. Manda mais ataque aí para nós que está dando conta não. Chegou mais. Chegou umas bruxinhas para a gente. Galera. Essa farm para mim é a melhor. De pilas de não tem como. É uma das melhores ainda. Não só de pilas de hein. Porque olha só o tanto de item que vai dropando para a gente. Espada encantada. Armadura encantada. A bruxa vem. Esmeralda. Totem. Da imortalidade. Agora por enquanto vem nenhum. Mas olha. Vence ela. Essa aqui é uma das melhores farms. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer ela lá na minha série. Logo logo. Para quem não sabe eu tenho uma série Bedrock Craft. Survival. Olha só o tanto que essa farm rende. Ela concentra totalmente o ataque dela. Aqui no matador. Não tem como ela matar o village. Por quê? Porque o village está bem protegido. E você nerfou bastante essa área. Vamos ver. Vai vir o próximo ataque. Se não é matar esse. Bora lá esperar. Jogar aqui. Olha o tanto de esmeralda. Ah tem um aqui escondido. Nossa pequinha tentando fugir. Colocar aqui. Olha para vocês verem. Pronto. Você já conseguiu. Todos os ataques. Olha lá. Ataque da vitória. Beleza. Já conseguimos aqui o ataque da vitória. Agora a gente vai ver quantos itens dropou para a gente. Olha só. 16 esmeralda em apenas um ataque. Duas selas. Totem da imortalidade. Olha o tanto de item. É o seguinte. Agora eu vou aqui em cima. Ver se o village morreu. Olha só o tanto que o village está protegido. Não adianta. O ataque é concentrado apenas no matador. Entendeu? Eles tentam achar um lugar sólido. E não conseguem. O lugar sólido é onde mobs spawnam. Então tanto laje quanto folha. Eles não spawnam. Então você tem aí uma farm de pillage. Com os itens mais foda do Minecraft. Lembrando hein galera. Está no normal. Não está no difícil. Lembrando que não estou com o encantamento na espada. Estou sem encantamento de pilhagem. Que seria o saque. Pronto. Se você fizer isso. Colocar no difícil e pegar a pilhagem. Vai multiplicar os itens que você vão matando eles. Assim você vai ter mais itens do que eu. Então é isso galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. De coração mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou se inscreva no canal. Ativa o sino e deixa o like. Se eu ajudei vocês demais. Está rendendo demais. Mais demais mesmo. Vocês viram aí. Que não matou o village. Não nasceu fora. E você conseguiu bastante itens. E eu dei uma dica aí para vocês. Como subir também o aldeão. Então está bastante fácil. Bastante simples. E você está fazendo essa farm. Lembrando. Você pode estar fazendo também. Um matador automático. Vai dar sua imaginação aí. Dos itens que você vai ter. Aí no momento. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Falou. Fui.